E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como vocês viram pelo título do vídeo aqui pessoal, estamos aqui mais uma vez com um vídeo de reação Dessa vez estamos aqui para reagir a colheita no Brasil, precisamente colheita de soja na fazenda, deixa ver aqui, boa esperança O vídeo é de 2015, mas um inscrito aqui me recomendou e eu fiquei curioso porque eu já sei que o Brasil é o segundo maior produtor da soja Por isso já, vim ver aqui o vídeo juntamente convosco, antes de começarmos com o vídeo pessoal, deixem like, se inscrevam no canal E aqui embaixo na descrição estarão minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir depois de assistir o vídeo É só vocês clicarem lá, vão me seguir, deixem da minha sugestão em próximos vídeos, lá também esclareço algumas dúvidas que vocês têm em relação aqui Vocês também me esclarecem algumas dúvidas que eu tenho em relação a lá Podem também deixar vídeos, sugestões de vídeos lá ou aqui, depende de vocês, é facultativo Então não esqueçam pessoal, deixem like, se inscrevam no canal, vamos ver aqui o vídeo, um, dois, três Colheita de soja Fazenda, boa esperança Mato Grosso é o maior produtor De soja no Brasil Como assim? Mano, vejam, vejam a quantidade de, dessas colheitadeiras aí, como se chamam? Qual é o nome desse biscoço, WTF, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze, 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 doze Acho que são quinze Que mostraram aqui, que eu consegui contar WTF, mano Essa é a empresa que foi mais, que foi classificada como a mais produtiva Ou que fez a maior colheira de soja em dois mil e quinze E digam em que estado está também Como assim, mano? WTF Isso Pessoal, isso Não, não acredito que seja suja isso, pessoal Mano Mano Mano, essa empresa, essa fazenda, aliás É muito grande Mano Mano Mano, 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 mano Quantas toneladas são? Quantas toneladas são? Mano, mano Qual é a extensão desse campo? Quantos hectares são? Depois de ver o vídeo, vou te investigar, mano Pessoal, isso Pessoal, isso Pessoal, pode ver o que é de forma Tch, mal Tch Pessoal, filha Fala, filha Fala, filha Tch Fala e isso até parece que oi estão fazendo colheita é o mesmo tempo deixar pronta para fazer plantação é isso mano esse é mais difícil pessoal essa empresa acho que nesse ano monopolizou ai a colheita essa fazenda aliás como assim isso essa fazenda do estado é uma propriedade ou é uma propriedade privada acho que esse foi o ano mais rentável também não tem como não não faça grande produção é isso Daí, pronto é que vai, pessoal. A maior parte vai pro comércio, né? Ou tipo, já acho que outras vai pro comércio, alguma pra indústria, pra transformar aí em produtos errapados. Nesse caso, estarão usados como uma matéria-prima, mas não vejo a quantidade e a eficácia dessa escolhida deira. Já não sei pra onde é que vão, pessoal. Será que vão pra aí em cima? Não, será que vão pra aí em cima? Não, é óbvio que vão pra aí em cima. Mas... Como? Olha o processo aí. What the fuck, pessoal, vejam. Ah, mano do céu. Mano do céu. Gostaria de ver isso ao vivo, pessoal. Vejo. Aqueles somente são pra fazer colheita e pra transportar, tem outros. Como vimos aí na imagem anterior. What the fuck, mano. What the fuck. Cher. 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 Adelação. mais um vídeo chegado ao fim aí e essa empresa me encantou muito mano essa fazenda aqui empresa essa fazenda me encantou muito me encantou e muito de onde tipo essas máquinas e essas coisas de onde a ação de origem brasileira ou estrangeira e a mãe e são muito eficazes muito mas muito eficaz eu não sei como é o processo de plantação em brasil não sei ao certo mas já pessoal tem mais vídeos de colheita em relação à plantação mas como podemos ver aqui se alguém tiver um vídeo aí sobre plantação que mostra bem que ilustre bem as imagens é só vocês deixarem nos comentários para que eu possa ir ver coração mano esse vídeo já justifica porque o brasil ser o segundo maior produtor de soja a nível mundial e parece que aqui no brasil mato grosso é que é a que monopoliza a colheita de soja ou a produção de soja sim e é impressionante pessoal muito impressionante esse caso é daquelas máquinas e também o campo o preto rústico aí que se que foi feito a plantação está sendo estava sendo feito colheita nesse vídeo e é um campo mesmo muito mas muito extenso eu não sei qual é a periodicidade da plantação não sei também quando o tempo é que leva para crescer lá no brasil e já para poder saber como é a eficácia da adubação mas dá para ver aqui é muito eficaz né dá para ver se eu não sei quais são os tipos de técnicas a todas as técnicas e como seja devem ter percebidos aí pessoal mais uma vez o celular parou de gravar enquanto eu ainda fazia o vídeo por isso não terminei de fazer a conclusão 100% mas tô aqui pessoal para avisar que mais uma vez aquele desastre devido à incompetência do meu celular sempre acontecesse outras coisas em a maioria de vezes sempre não às vezes por isso espero que vocês me entendam deixem like se inscrevam no canal e aqui embaixo estarão minhas redes sociais vão lá me sigam deixe sugestão em próximos vídeos até a próxima fui